Fala aí galera do canal, beleza? Faz um vídeo pra vocês aí, rapaziada, ó A Feminha ali já botou ovo, ó Tá com o casal ali, ó Mas ela tá querendo desfazer ali o ninho E a nossa mutação aí já tá aprontando, tá galera? Ó, ó, olha lá Se liga na mutação Ela tá vendo o Coringa de longe? Ó, endoidou, ó Fica doida Logo ela larga uma falsa E a nossa fêmea aqui, ó Fêmea nova, galera, ó Essa fêmea aqui, ó Tá junto com o destemido aí, né? Botou ovo hoje E... Tá ali ajeitando o ninho Não sei se vai tampar o ovo, se não vai Mas tá ali, a gente deixa, né? Então o intuito é Vamos ver se a gente consegue criar junto Vamos ver se o destemido fica com ela até o final do ciclo, né? Nem tirei ele pra nada, tá? Pra nada A questão do locão aqui também, ó Tá com a tempestade, ó Como está a tempestade O locão tá ali, ó Tá bem louco, porque tá vendo o Coringa também Ó, foi o que eu comecei Só foi eu falar Ó, foi lá na vareta ali o tempo todo, ó Ó Aqui do lado tá o Mutante A Ravena foi a fêmea que a gente tirou o ovo, ó Ela já vai botar outro ovo, galera, ó Ó, normal Botei a casinha pra ver se ela quer... Bota dentro da casinha Os ovos não foram galados, tá? Ela tava super bem Agora ela já deve estar produzindo outro ovo Tomara que não esteja entalado também, tá, galera? Então a gente vai ter que tirar de novo Beleza? Isso aí, atualizando pra vocês aí A próxima fêmea que a gente vai aprontar Tá aqui a mutação, né? E... E a tempestade, né? A tempestade tá aqui Começando com a chapalha aqui do lado do locão, ó Olha aí Vamos ver se ela botou alguma coisa dentro dessa casinha Tá aí as casinhas, ó Ó, tá botando material ali, ó Puxando ali Daqui a pouco é pronta, galera Tem jeito Aqui é rápido O negócio é não se afobar Bota ali, deixa Na hora certa, joga junto Galô, tira E é isso aí Passando só uma atualização A mutação aí Próxima fêmea que a gente vai Criar aí Vai ser a... A mutação Tá? Bem provável que eu vou passar o destemido O destemido tá aqui, ó Tá aqui o destemido, ó Só olhando ali Bem provável que eu vou passar o destemido O filhote da mutação São um filhote com um porte bem bonito Né? Da... Da tempestade É... Veio também com um porte O filhote, na verdade Do destemido dela Não tem, né? Não deu certo O filhotinho acabou morrendo Mas... Parecia que havia um filhote Bem ajeitado mesmo É um filhote bem gordo Bem grande, sabe? E teve um incidente Que o filhote morreu Ela deitou em cima ali O filhote tá de cabeça pra baixo E acabou morrendo o filhote Mas acontece São coisas de criação, né? Tá aí, ó Os canários ficam doidos Falei aí o jeitão que eles ficam O filhote fica doido A coringa tá aqui, galera Bora, precioso Bora Tá aprontando, galera O Coringa aí A preciosa A gente já formou casal, galera A gente fez o vídeo aí De como formar um casal E deu certo, né? Aqui o casal casou bem, ó Olha, ele vê tanta fêmea Tanto macho Essa fêmea aqui Tinha medo do Coringa Tanta fêmea Tanto macho Querem testar com o Coringa Olha o destemido Como é que fica Fica louco Ó Loucão, ó Tá brabo, ó Tem testagem aqui, ó Loucão ali Fica brabo Fica doido, galera Posso pegar Isso aí Vamos devolver pra cá Galera, os canários Ficam aqui As fêmeas ficam ali Os canários Começam a cantar aqui E elas começam a aprontar Não tem jeito Começam a aprontar E já era Aprontou Tira o canário Libera um espaço Joga o canário Do lado da fêmea Joga junto Galô Depois só tirar A janela Né Aqui tá o filhotão Do Moses Ele disse que já tem O nome pro filhote Aqui tá A princesa Mais uns filhotes Que a gente já separou Tá aí, ó Bora, ligeirinho Bora, bora Bora, tal gente Vamos, vamos 315 315 Tá aqui Tá caindo umas peninhas Vai entrar na muda brava, galera Mas ele vai ficar aqui Dentro do criatório E é isso aí, rapaziada Tenha um bom dia Deus abençoe a todos Se inscrevam aí no canal Deixem seu like Ative o sininho de notificação Pra tá recebendo Os nossos vídeos Beleza? Tá aí nossa Criação de canário da terra Criação de canário